Olha, uma informação que acaba de chegar da França, um carro avançou sobre dois pontos de ônibus, deixando uma pessoa morta e uma ferida em Marsella, cidade portuária do sul da França. O motorista de 35 anos foi preso. Ainda não se sabe se é terrorismo ou se é o caso isolado, mas o fato é o seguinte, o suspeito é conhecido pela polícia por pequenos crimes e tem problemas psicológicos. De acordo com a imprensa da França, por volta de 8 horas da manhã, horário local, o motorista em um Renault avançou sobre um ponto de ônibus em um bairro de Marsella e deixando uma mulher gravemente ferida. Pouco depois, às 9h15, ele atropelou e matou uma outra vítima. Segundo a imprensa, não há dúvidas de que o motorista agiu de propósito, mas ainda não se sabe quais seriam as motivações ou qualquer ligação com atentados terroristas. Daqui a pouco outras informações, José.